E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez GTA V aqui no PS4, tô com a galerinha do comando, 16 membros junto comigo, beleza? E hoje nós vamos correr aqui uma corredinha de BMX, né? Aqueles BMX Challenge, né? Como sempre, Trial. Então vamos lá. Já vou mandar o pulão aqui. E aí, me mataram. Já pra começar. Vamos lá, galera. Uh, pulei. E vamos nessa. Ô, caramba, galera. Ô, ô, galera. Ô, 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 que é isso, pessoal? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que pular aqui. Pular de novo. Não, passei do ponto. Beleza. Mas então vamos lá. Eita, porra, um All Ride, galera. Ferrou. Ai, 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 ai. Não! Nossa, o checkpoint é lá do outro lado, pessoal. Tem que andar pra cacete. Vamos lá, hein? Vamos ver. Bem, pelo jeito é só andar e controlar, né? Vai, 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 vai. Olha o All Ride, olha o... Ai, caiu. Mentira, galera. Que isso. Ah, no final não precisa, galera. Olha só. Entendi, entendi. Ó, tem gente tentando roubar ali que eu vi, hein? Eu vi negado tentando roubar, mas tudo bem. Vamos lá. Checkpoint é lá na frente. Nossa, teve gente que já conseguiu pegar o checkpoint. Ô, me atrapalharam, hein? Tudo bem, vou tentar fazer o que o pessoal tá fazendo. Não, não deu muito certo. É mais fácil fazer o All Ride do que acertar aquilo dali. Vamos lá. Não me atrapalhem. Vai, 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 vai. Calma, calma, assassin. Calma, assassin. Ô, ele não tava nem encostando na parede, cara. Que loucura, cara. Vamos lá. Também não pode perder muito velocidade, né? Tem que pegar velocidade pra chegar lá. Nossa, pessoal, que loucura. Ah, não deu. Meu Deus. Complicado, pessoal, complicado. Uma dádiva dos ninjas. Ah, que isso, pessoal. Para com o teletransporte, galera. Beleza. Jogou pra baixo, pra baixo. Isso, isso. Vem, desceu. Beleza. E agora foi. Ih, rapaz. Boa, peguei. Fui pra sétimo. Tá certo. Vamos lá. Não consegui pular porque bugou, né? Mas tudo bem. Vamos nessa, pessoal. E ninguém terminou ainda, hein? Só tá aparecendo e entrou em primeiro, ó, galera. Vamos lá, rampinha. Opa, looping. Looping não, é... Esqueci agora o nome do que eu fiz agora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, não bate. Beleza, pulou. Show de bola. Vamos nessa, vamos nessa. Ih, são duas voltas. Ah, galera. Que merda. Entendi porque ninguém terminou ainda. Ó, o primeiro e o segundo terminaram já. Ai. Nossa, peguei. Pelo menos eu peguei. Beleza, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tô em quarto. Dá pra virar ainda. Dá pra chegar no pódio. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Não! Vamos lá, 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 vamos lá. Boa, boa, que isso, galera, agora sim, agora sim, hein, agora sim, hein, agora sim, hein, vai, 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 consegui. Boa, 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 ainda ultrapassei um cara ali. Uh, beleza, o sexto ainda não terminou também, tá certo, o quinto acabou de terminar, o sexto tá bem aqui. Vamos nessa. Pelo menos eu acho que ele é o sexto, né, assim espero. Uh, peguei aqui, beleza. Dei o mortal pra trás, né, acabei de lembrar o nome disso. E vamos lá, vamos lá. Ah, não, o sexto já terminou, esse cara não é o sexto. Ah, pessoal, que loucura. Esse cara tá na primeira volta ainda. Atrasadão. Então é isso aí, pessoal, terminamos aqui. Uh, não vai ter peteco, tá certo? Porque é complicado isso aqui. Foi rápido, mas é complicado. Então, bem, vamos ver aqui quanto cada um ganhou, né, galera. Olha só. Eu terminei em sétimo, levei aí 2300. O primeiro colocado levou 13 mil, mandou muito bem. Quem que foi o primeiro? Foi o Alex Jr. Muito bem, cara, parabéns. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? Um pouco... Foi um vídeozinho curto, o quê? Sete minutos, seis? Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se possível. Aquele favorito que vocês me dão uma ajuda gigantesca aí na divulgação e na avaliação do meu vídeo. Beleza? Então é isso aí. Se não são inscritos ainda, se inscrevam. Assistam os vídeos, beleza? Dois vídeos por dia, um às duas horas da tarde, outro às seis horas da tarde. Então é isso aí. Até a próxima. Valeu e fui!